Olá galera, voltamos novamente com mais um tutorial para você hoje E como de sempre, você deixou no comentário lá, Gabriel, mas como é que eu faço para me deixar o meu computador mais rápido? Bom, tem várias formas de você deixar o computador mais rápido, uma forma extrema de você fazer isso é formatando Só que a forma que eu vou ensinar para vocês aqui, ela não precisa formatar, você não precisa formatar o seu computador E muitos problemas de lentidão no computador, erros, são resolvidos com o que eu vou ensinar para você aqui agora Como deixar o seu PC rápido, como deixar o seu PC ir de uma velocidade considerável, a de fábrica, né? Que é a que quando você compra ele, que ele está no ouvido, você não colocou nenhum arquivo nele Então, vamos lá então, para a videoaula Primeiramente, você vai entrar aqui no meu computador Com essa tela inicial aqui, rápida, né? Eu não consigo entrar diretamente, eu não sei ainda utilizar o Windows 10 porque é novo no meu PC Inclusive, eu até fiz uma videoaula explicando aqui sobre o Windows 10 Eu vou entrar aqui nessa página Você vai ir aqui no meu computador Vai clicar no meu computador Depois que você for no meu computador, você vai aqui em disco local C Vai clicar com o botão direito E vai ir aqui em propriedades Depois que você for em propriedades, você vai fazer alguns procedimentos aqui Para fazer o seu PC, para deixar o seu PC mais rápido E uma delas, você vai vir aqui em limpar disco Gabriel, o que que esse limpar disco vai fazer no meu PC? Ele vai limpar na área de disco, né? Ele não vai apagar nenhum arquivo que você utiliza Que você utiliza, que você tem sal Como fotos, como vídeos Ele vai verificar na lixeira Ele vai fazer uma limpeza no disco rígido do computador Ou seja, o seu computador Ele vai ter uma possibilidade maior de ficar lendo Não tem quando, né? Você, por exemplo, aí a memória de um telefone Quando ela tá muito cheia Ele não tende a ficar gravando Às vezes o PC também Ele tem duas memórias A memória de disco rígido E a outra memória, né? Abrir aqui Você vai marcar aqui lixeira também Aqui miniaturas Arquivos de internet temporário Programa de vergonha Você vai colocar aqui em OK Excluir arquivos Ele vai fazer o procedimento aqui da limpeza O outro procedimento que você pode fazer Depois desse aqui que eu vou botar pra você O outro procedimento que você pode fazer Vai ser enquanto você vai fazendo o outro aí Você vem aqui em ferramentas Verificar Não é possível verificar essa unidade Nem o erro encontrado na unidade Você ainda poderá verificar se há erro na unidade se desejar Bom, aqui nem precisa porque não é erro Aqui, otimizar Pronto, você vê aqui em otimizar Você vai ver aqui, ó 0% fragmentado Você vai colocar aqui analisar Ele vai analisar aqui de 0 a 100% Pra tentar entender se há algum erro Que tá fazendo o seu PC ficar lento Vamos aguardar aí, né? 100% Pronto, galera Já foi aí, já, né? Já otimizou aqui 5 Analisou 5% do fragmento Você vai clicar aqui em otimizar Nessa otimização aqui que ele vai fazer Demora um pouco mais Mas é importante que você venha fazer isso daqui Pra que seu PC venha ficar mais rápido No início, quando você já tá fazendo aqui Você já percebe, né? Que o computador tá até mais rápido Até na área de internet, olha só Ó, fecha e abre mais rápido Olha só Tá ainda até mais rápido Que eu já tinha feito uma vez Já tô fazendo de novo aqui Até Na execução, né? Do próprio sistema aqui, hein? Fazer o PC ficar mais rápido Tirar os erros aqui Ele fica mais rápido no processamento também Porque na primeira vez no meu demorou bastante Agora na segunda já tá bem mais rápido Olha só pra você ver como ficou mais rápido Olha Dá até pra fechar aqui Ó Olha só como é que ficou mais rápido, ó Ele tava bem lento Você clica e já aparece na hora Então Essa aqui é a dica pra você tá deixando o seu PC mais rápido Se depois de você ter feito aqui esse procedimento aqui O CPC continuou lento Nesse caso você deixa na descrição E qual é o problema que eu vou estar criando aí Uma videoaula específica para esse problema Valeu? A minha videoaula fica por aqui Eu quero agradecer pela sua atenção E se você gostou do vídeo Deixe um like aí E se inscreva no canal E se inscreva no canal Para a gente